Meu carrão é super máquina, meu cavalo é referência Pra puxar o boi da pista, pensar em uma potência Sou vaqueiro, empresário, vaquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado e dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto, esquivo, portado e fama Cavalo, bom de morão e gata sobrando na cama Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Do escritório pra fazenda, mas amo gado e gibão Sou vaqueiro, empresário, vaquejado é meu esquema